E aí, Comunidade Gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom gente, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no FIFA 17. Vamos continuar aí a nossa carreira com o Manchester United. Mas antes da gente começar, eu queria só dar um aviso pra vocês, pessoal. Você aí quer virar um jogador de futebol virtual, quer participar de uma nova série que eu tô fazendo aqui no canal, a segunda temporada do Confrontos Inscritos, você pode participar. O link pro vídeo, pra início, está aí na descrição. Bom, vamos lá, vamos começar o jogo. A gente vai de dois alunos, sem medo, Jop, Jones e Kayar, Hazard, Pogba, Wayne, Rooney, Yanozai, Lingard e Rashford. É o nosso time aí, nosso time reserva por conta dos jogadores estarem cansados, né? Pouco pela sequência de jogos, jogos muito próximos. A gente tá aí também sem o Marco Reus contundido. E nós vamos encarar a equipe do Sheffield Wednesday. O último colocado no campeonato, a gente briga aí pelo título. É uma chance aí, talvez, da gente conseguir buscar, passar a busca ainda na briga ali com o Chelsea, com o Arsenal. Vamos ver se a gente consegue uma vitória aí nesse jogo e conseguimos seguir na busca ainda pelo título. Vamos lá, então. Começa aí o primeiro jogo do dia entre Manchester e Sheffield. E a gente começa indo pro ataque, ó, com Wayne Rooney. Fazendo a jogada, tocou, rolou, Hazard tentou bater, voltou pro Lune, tentou bater de novo, a bola foi travada e o Hutchinson cortou. Aliás, o jogo aí cortou a escalação do Sheffield, infelizmente não deu pra gente ver. Só que aí eles vêm pra cima. Na jogada, a marcação é intensa, rolou no meio pra batida ali, a bola explodiu no Jop. Foi Felipe Mero, não é aquele que você tá pensando do Palmeiras, mas é o Felipe Mero chutou, a bola desviou ali no Jop. E foi pra fora, foi pra escanteio para a equipe da casa, a gente tá jogando fora de casa. E a gente vem tentando fazer o gol, o Rashford foi travado, o Jusão falou que o lance foi normal. Pogba tá com ela, rolou, Rashford na tabela, ele bateu de longe o Pogba. Aí o Butelli fez a defesa, mandando pra fora, mandando pra escanteio. Vamos ver de novo a batida ali, alopou o Pogba e a espalmada do goleirão do Sheffield, do Ennsday. Sheffield vai se segurando, aí por enquanto o placar 0x0 é um placar terrível, a gente precisa vencer esse jogo. Vamos lá, no escanteio é o Pogba na cobrança. Preparou, cobrou, diz, e o livre do Jop, tava livre, a bola acabou indo pra fora. Uma linda oportunidade desperdiçada aí pelo Manchester United, de uma pena que a gente acabou perdendo esse gol. Mas a gente continua na pressão, tentando fazer o primeiro gol. Jesslingard tá com ela dentro da área, saiu, rolou a bola pro Gaiá, tem espaço, ele bateu de pé na direita. E ela foi pra fora, bela chegada ofensiva do nosso time ali. José Gaiá tentou finalizar, um monte de gente na frente, o nosso lateral tá cada vez mais à vontade, né? O Gaiá cada vez se soltando mais no nosso time, a finalização dele acabou indo pra fora. E aí vem mais Manchester. Rooney, linda bola no meio, tá livre, Anusá pode tocar, ele segurou demais, Anusá escapou na marcação. Ele tentou bater, foi travado, mas tinha o Lingard entrando livre. Demorou pra tocar o garoto do United. E aí vem mais Sheffield agora. Jones aperta, o primeiro tempo já tá perto do final. Forrestier, ele tentou fazer a jogada, o Enlundi ganhou. E aí o Juizão encerrou a parada, pessoal. Final do primeiro tempo. Muita pressão do United, mas nada de sair gols. O placar segue 0x0 para as duas equipes. E aí o Sheffield vai mudar, vai sair o Henderson para a entrada do Lee. É a primeira mudança que acontece no próprio intervalo da partida. A gente volta pro segundo tempo com a obrigação de fazer pelo menos um gol. E sair daqui com uma vitória nesse jogo que a gente precisa vencer. E aí já vai ter substituições. Felipe Melo, tava na partida, vai sair pra entrada do McCugan. A gente também vai mudar, vai entrar. Aí vai sair o Lingard e o Anusá. E vão entrar aí no jogo o Eriksen e o Renato Augusto. Pra gente tentar dar um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de volúpia pra esse time também. Nesse segundo tempo. E a gente já pula também pra uma outra sugestão. Vai sair do Kupiks, vai entrar do Fletcher. Outra mudança aí na equipe da casa. E nós também vamos mudar. Torgan Hazard vai deixar o campo pra entrar do Andréas Pereira. É a nossa terceira e última alteração aí na partida. Vamos lá então, tentar buscar esse gol. O jogo já tá perto do final. Pogba, tocou ali pro Eriksen. Deu oi pro Pogba e debatou de longe. Tentou o Pogba, pelo menos tentou ainda. Foi um dos nossos poucos jogadores que tentou. Nosso time não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Wednesday. E aí a finalização do Pogba, a defesa do Guilherme Botelli. Ela vai pra fora, o jogo segue 0x0. Nosso time não consegue criar. Vamos lá então, de novo no ataque. Lateral cobrado errado. Lee ficou com ela. O Jones acredita, ela aperta. Hunt tá com ela, dominou. Eriksen ganhou boa bola. Rashford bateu de primeiro. E o Botelli e o Rashford tivessem pelado um pouquinho. Talvez ele teria uma opção melhor do meio da área. Mas aí não tem como cobrar, né? O Rashford fez o certo. O atacante dominou dali. Tem que finalizar. E o Guilherme Botelli vai se tornando o personagem da partida. Segurando esse empate. E aí a gente pula pro final de tempo. E o Juizão encerrou a parada. Final de jogo. Um empate ruim. Empate em 0x0. O time deu uma descarrilhada aí nesse jogo. Vamos pra outra partida. A gente vai de DG. Agora no gol. Darmian, Eric Bailly, Laporte e Luke Shaw. No meio de campo, fomos de Marco Asensio, Christian Eriksen, Paul Pogba, Antony Marcial e Douglas Costa. No ataque, Harry Kane. Esse é o nosso time pra encarar a equipe do Southampton. Eu optei por colocar o Douglas Costa no lugar do Max Meyer. É uma aposta minha. Eu tô na indecisão de quem eu coloco pra jogar aberto. Os dois jogadores são muito bons, mas ambos, cada um tem uma característica diferente. Dessa vez eu vou apostar no Douglas Costa. Vamos encarar a equipe do Southampton. A gente joga em casa. Um empate. A gente consegue assumir a liderança do campeonato, mas a gente precisa vencer, porque senão a gente vai ter gasto toda a nossa gordura que a gente construiu no campeonato. Isso é ruim, porque a gente vai chegar no momento delicado da competição. E aí vê o Southampton vindo pra cima. Romeu tá com ela, botando o Fertz. Fertz tenta arrumar espaço, marcação é intensa. Ainda ele tentou bater, foi travado. A bola sobrou ali pro Agostinho e pro Charlie Austin. Ele perdeu o gol na cara do DG. Olha, isso cabeceou ainda. Se bem que se ela vai no gol, o DG pegava. Mas perdeu um gol incrível ali o atacante Charlie Austin. Ele não costuma perder essas chances. E aí agora é a nossa vez. Vamos lá, levantamento do Kane. Ela passou ali um pouquinho demais pelo Douglas Costa e foi pra fora. Foi o Marcial. O Marcial que tava indo lançar. E o destaque cai pro Daly Blind, né? Nosso lateral foi vendido aí para a equipe do Southampton com a chegada do Gaiá. A gente continua na pressão. Antony Marcial faz o cruzamento na medida. Kane, que abençoou e o McCarthy fez outra defesa. O manager Muma lamenta a finalização, mas eu acho que tava impedido. Ela tava impedido realmente na hora do cruzamento. Harry Kane estava impedido. Pelo menos teve uma boa oportunidade. Nosso time conseguiu criar alguma coisa no jogo. E a gente pula pro final do primeiro tempo. O juizão encerrou a parada. Pessoal, final do primeiro tempo. Outra atuação ok, né? Não maravilhosa, como a gente esperava desse time. E o placar do primeiro tempo segue 0x0. Manchester e Southampton. A gente vai tentar fazer o gol aí na segunda etapa. Na jogadinha ali, Luke Shaw dentro da área. Tentando arrumar um espaço, protegendo. Rolou pra trás. Pô! Pegou errado. Eu acho que esse lance resume bem o nosso time nesse vídeo, pessoal. Muita finalização, pontaria torta. Time jogando aí meio que no desespero. Parece que a situação tá batendo. A importância dos jogos tá batendo aí nos jogadores aliado ao desgaste físico. Eu acho que o pessoal tá começando a sentir a situação na partida. Enquanto isso, o Southampton, que não tem nada com a história, vai fazendo duas alterações. Essa segunda, é o Gehriger no lugar do Charlie Austin, que perdeu um belo gol. Uma boa oportunidade no primeiro tempo. Mudanças, então, aí na equipe visitante. A gente tá tentando buscar esse gol de qualquer maneira. Vamos lá, então. Quem sabe agora? Marcial. Tá com ela. Tocou errado. O Art Browns. Rolou pro Shane Long. Golou pra batida do Kerr. E ele lá vai pra fora. Quase que o Southampton apronta. Em pleno Old Trafford. Vamos ver de novo no replay. Só o toque no meio. A finalização. E eu acho que dessa vez o De Gehriger não pegava. A finalização foi boa. E o Kerr lamenta, porque sabe que perdeu uma boa chance. Vamos lá. Vamos tentar fazer agora. Vamos sair errado. Certo, mas tocou errado. A bola tá livre no contra-ataque. O Kerriger de novo. Ele rolou no meio pra batida. De Gehriger sensacional. Foi na defesa. Luke Shaw. Ainda briga com ela. A bola fica disputada ali. E aí o Manchester consegue sair jogando. A gente passa perto por conta da pressa. Nosso time tá com pressa. Nós vamos mudar agora. Vai sair o Kane, o Marcial, o Douglas Costa, o Antônio Hanson, o Maier e o Lingard. Nosso time tá querendo fazer o gol rápido. Tá começando a bater o desespero. E a gente tá errando. E tão dando contra-ataque pro Southampton. E a gente quase tomou dois gols. Vamos lá então agora. Nessa pressãozinha no final do jogo. Marco Ascenso dentro da área. Faz uma boa jogada. O cruzamento cortou a zaga. Aí agora o Southampton sai jogando. Southampton sai jogando. O Art Browse. Tocou no Bertrand. E aí o Juizão encerrou a parada, pessoal. Que terrível, né, pessoal. Uma partida terrível. Duas partidas ruins. A Femaria. Mas pelo menos a gente tá na liderança. Só faltam quatro jogos só pro final do campeonato. E a situação é extremamente delicada. Liverpool entra na parada também. A gente tem Manchester, Chelsea, Liverpool e Arsenal brigando diretamente pelo título. O Arsenal se vencer dependendo do resultado. Da quantidade de saldo que eles fizeram numa vitória. Eles passam a ser líder do campeonato. Então, talvez o campeonato aí por enquanto sendo decidido no saldo de gols dramático, né. Quatro times brigando pelo título. Tá bem legal essa segunda temporada. E tá complicado, né. Porque o nosso time de novo começa a descarrilhar, a jogar mal quando não pode. Bom, pessoal. Então é isso. Aliás, antes de eu me despedir, vou falar pra você de novo, né. Aquele aviso no começo do vídeo. Se você quiser participar aí da nossa série Confrontos inscritos, né. Onde vocês vão virar jogadores de futebol virtual e entrarem no mundo do futebol. No Futebol Manager 2017 que eu vou fazer aí. O link pro vídeo é o link que tá na descrição. O primeiro link que tá na descrição pra você ver. Clicar lá, assistir o vídeo e entender como é que faz pra participar. E se juntar aí a já mais de 60 pessoas que estão participando aí dessa série. Bom, pessoal. Agora sim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal. E seja você novo ou antigo. Não importa, pessoal. Vamos compartilhar uma. Compartilhar os vídeos aí pra mais gente ficar sabendo. Pessoal, muito obrigado por tudo. Aquele super abraço. E até mais. Tchau, tchau.